E aí galera, beleza? Quem fala é o Lugui, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal galera E é o seguinte, nesse vídeo eu venho mostrar pra vocês um jogo que eu tenho jogado já faz umas duas semanas, eu acho Desde que ele foi lançado aqui no Brasil, que foi há umas duas semanas atrás, mais ou menos isso aí E é um joguinho que eu achei bem divertido e eu queria mostrar aqui no canal pra vocês Se vocês gostarem, eu sei que muita gente joga joguinho do celular Então se vocês curtirem, deixem um like nesse vídeo Que se for bacana aí o feedback de vocês eu posso trazer mais vídeos, beleza galera? Bom, esse joguinho aqui é da mesma produtora do Clash of Clans, que é a Supercell Então os mesmos desenvolvedores do Clash of Clans, aquele joguinho super famoso de celular Que eu já trouxe alguns vídeos aqui no canal, ok? Então essa mesma produtora desenvolveu esse jogo aqui, que é o Clash Royale, ou Royal Enfim, falem como vocês quiserem falar Eu vou mostrar pra vocês então esse jogo, eu vi que alguns youtubers estão postando Vou citar dois caras aqui que eu já assisti o canal deles algumas vezes, que postaram uns vídeos O primeiro é aquele Bruno, do canal PlayHard, ele postou alguns vídeos, eu vi, bem bacana E o Patife também, amigo meu, já postou uns vídeos aí desse joguinho E assim, eu tava jogando, tipo, sem nenhuma pretensão de gravar Tava só tentando ali ver qual é que era do jogo Eu tinha uma grana sobrando no iTunes, então, na App Store Acabei colocando aqui em gema, só pra ver no que ia dar, tá ligado? Joguei um pouquinho e consegui algumas cartas e tal Consegui evoluir um pouquinho e tal Entrei em um clã aqui, que é um clã aleatório Tô em quarto no clã, enfim Então tô jogando um pouquinho aí esse jogo E achei um jogo bem legal Bom, deixa eu explicar pra vocês o que é o Clash Royale, galera Basicamente, você tem várias cartas, ok? Você tem vários personagens, vamos assim dizer E você monta o seu deck de batalha, né? Você monta um baralho Tipo aqueles jogos Hearthstone, que você tem que montar um deck Tipo Yu-Gi-Oh, tá ligado? Pokémon, umas paradas magic, tá ligado? Você monta, tipo, seu baralho Com as cartas que você mais gosta de jogar E aí você batalha contra um oponente online E o objetivo é destruir a base dele, certo? Tem várias arenas aqui Quando você começar, você vai começar na Arena 1 Que é o estádio do Goblin Quando você conseguir 400 troféus Você vai ganhando e vai ganhando troféu Aí você vai pro segundo Pro terceiro Eu estou no momento no quarto Nessa quarta arena aqui Que chama Parquinho da P.E.K.K.A A próxima é o Vale dos Feitiços Enfim, basicamente você vai jogando Vai batalhando contra outros caras Se você vence uma batalha, você ganha troféus E aí você vai evoluindo no jogo, beleza? Tem também baús que dá pra você abrir Tipo, olha só Vou abrir esse baú grátis aqui E aí quando você abre um baú, você ganha ouro Você ganha algumas cartas E acho que existem vários tipos de cartas Olha só Dá pra ganhar a carta comum Dá pra ganhar a carta rara Que foi essa que eu ganhei agora E dá pra ganhar até a carta épica Como essa que eu acabei de ganhar E eu acho que também tem as cartas lendárias Que são muito impossíveis de conseguir Muito, muito difíceis de conseguir E eu não ganhei nenhuma dessas lendárias ainda Infelizmente Mas é isso aí Bom Bom, o básico é isso aí mesmo, tá ligado? Aí tem uma loja que dá pra você comprar algumas cartas Dá pra gastar gema pra caramba O jogo é mercenário pra caramba, é lógico Enfim, dá pra você gastar dinheiro aí E aqui estão então as minhas cartas Vou mostrar pra vocês rapidão Vou falar o que cada uma faz E daí vamos pra uma batalha Começando aqui Pelo exército de esqueletos É uma carta que tipo Você coloca no chão e Nasce um monte de esqueletos, tá ligado? Uma carta bem bacana Aí eu uso as flechas de vez em quando Vou até melhorar aqui pra um nível Mais forte As flechas Você joga um monte de flechas sim E mata vários personagens Essa aqui é a mosqueteira É uma Guerreirinha que atira de longe Esse aqui é um muito bom É o príncipe É um cara que vai num cavalão assim Com armadura de ouro Rapidão Esse aqui É muito bacana também Essa carta Barril de goblins Você joga uns goblins assim Em qualquer lugar do mapa Aí tem os bárbaros Quem jogava Clash of Clans Deve lembrar dos bárbaros Deve lembrar também da P.E.K.K.A Essa aqui é a mini P.E.K.K.A E uso bastante também a bruxa Uma carta que eu curti usar muito antes Era o gigante E aqui tem outras cartas E essas aqui eu costumo não usar Eu uso realmente aquele único baralho ali Eu jogo com aquele baralho E é basicamente isso Quando você ganha a batalha Você acaba ganhando alguns baús Então você pode abrir Ou você, enfim Abre eles com esmeraldas Gemas Eu chamo isso aqui de esmeraldas Mas são gemas Ou você espera ali algumas horinhas E aí você vai conseguir alguns itens No caso algumas cartas Bom, vamos batalhar aqui Eu tô pegando uns caras bem fortes Eu sou nível 5 Eu peguei um cara no nível 6 Então talvez seja bem complicado Mas eu vou tentar aqui fazer uma partidinha bacana Vamos ver se a gente consegue vencer aí E ó Você consegue elixir Conforme o tempo Então você pode chegar até 10 de elixir O cara jogou umas cartas ali na esquerda Vou jogar um monte desse esqueleto Pra ver se ele me ajuda E ao mesmo tempo Vou jogar aqui uma mini peca Junto com a minha bruxa ali Pra ver se eu consigo dar um dano na torre dele Ó, vocês podem ver que ele tá ali Com a bruxa dele atacando a minha torre Eu tô com a bruxa e a peca atacando a outra torre ali Deu bom pra ele Consegui tirar um pouco de vida E o objetivo é assim Tem um tempo ali E quem conseguir tirar mais vida das torres Ou destruir aquela torre central Ganha, tá ligado? Resumindo o jogo É isso mesmo, tá ligado? Não tem muito o que falar Eu vou jogar aqui alguns bárbaros E vou jogar atrás deles Essa carta que é esse príncipe Eu gosto dessa carta que o cara vai Rapidão, mano O cara vai na... Nossa, eu vou jogar umas flechas ali Pra matar Os... Os servos que ele jogou Beleza O príncipe morreu Sobraram dois bárbaros Eles vão dar um dano ali na torre Pá Beleza Como eu falei O cara é um nível mais alto que eu, né? Então Já é uma desvantagem pra mim, né? Já tô aí na desvantagem Mas deu pra dar um dano bacana ali Nas torres do cara Vamos ver se a minha bruxa Minha bruxa vai acabar morrendo ali Pra mosqueteira do cara Mas agora a torre vai detonar As cartinhas dele De boa Beleza Eu gosto de jogar meio que na defensiva, galera Então eu geralmente espero o cara atacar E aí tento fazer um contra-ataque É uma estratégia que, tipo Eu curto bastante Então eu jogo às vezes Minhas cartas meio recuadas, assim Só dando uma defendida E aí depois que eu matar as cartas deles Eu começo a fazer o estrago, tá ligado? Começo a... A mandar um monte de cartas Pra ver se dá bom O cara jogou bem agora Ficou meio complicado pra mim Vou jogar esse exército de esqueletos aqui Pra ver se eu mato aquela bruxa dele E aí lá na frente eu vou jogar um barril de goblins O cara jogou uma carta muito boa ali do lado, mano O príncipe Vou ver se eu mato ele com a minha mini peca Eu ia matar fácil Beleza E agora começa a ficar late game já O elixir dobrou Depois de um certo tempo, tipo O tanto de elixir que você ganha Dobra E aí começa a virar aí, digamos, um late game Vou jogar um príncipe ali Nossa, tá alto pra caramba Deixa eu machar um pouco do volume Joguei um príncipe ali Que vai dar um estrago na torre dele E ó, agora eu tô na vantagem Porque se o jogo acabar Do jeito que tá Com eu tendo destruído Uma torre dele E ele não tendo destruído nenhuma Eu ganho Ok Mas Se ele conseguir destruir mais uma torre minha Aí tem um overtime Um tempo extra, né Então eu vou jogar na defensiva Eu tenho ali uma torre Que tá com 300 de vida Ou seja Se ele matar aquela torre Vai ter o tempo extra Se ele não conseguir matar a torre Que é o meu objetivo Eu simplesmente ganho E aí já era Nossa, o cara tá vindo com um monte de tropa Beleza 3 segundos Ok Acabou o tempo Ele jogou ainda um míssil Caraca, moleque Aquele míssil ali Tava brutal E como eu destruí uma torre dele Ele não destruiu nenhuma torre minha Eu ganhei Simples assim E aí ganho ali Umas estrelinhas e tal Vamos tentar chegar a 10 estrelinhas Pra abrir aquele Baú da coroa E o da hora desse jogo, mano Eu gosto dele Porque, tipo Você vai jogando sem parar Não é igual ao Clash of Clans Que você tinha que ficar, tipo Esperando as suas tropas Serem feitas Tá ligado Aqui você, mano Vai me metendo porrada A todo momento Vou jogar uns bárbaros Recuados aqui Vamos ver o que ele vai fazer Esses bárbaros tiram bastante dano Da torre até Então é uma carta da hora E aí acho que junto com esses bárbaros Eu vou jogar uma peca Logo atrás E também uma bruxa, mano Vou com tudo na torre do cara Ih, será que esse cara não tá jogando, mano? O cara não lançou nenhuma carta Vixe É um japonês O nome dele é Kuong Olha só Eu acho que o cara tava dormindo, né? Tava comendo sushi E não acordou Para jogar Acabou vencendo bem fácil E ganhamos mais uns troféus aí Beleza, enfim Não vou reclamar, né? Tô ganhando de graça? Demorou Ganhamos mais uma E agora eu tô com 1.236 troféus, galera Se tiver alguém aí que joga e tal Pode deixar dicas aí nos comentários Eu tô jogando agora Então, óbvio Podem ter algumas coisas que Não tão legais no meu baralho Que eu posso melhorar Então comenta aí Se você joga bastante tempo Quantos pontos você já tem Se você quiser deixar alguma dica pra mim Eu vou ouvi-la Beleza Bom, joguei uma bruxa ali Meia recuada O cara jogou uns goblins ali do outro lado Eu acho que eu vou jogar aqui uns bárbaros O cara jogou uns bárbaros também E eu acho que eu vou jogar aqui, mano Não sei Vou esperar um pouco Deixa eu jogar essa mosqueteira aqui Pra dar um dano de longe Não vai dar pra fazer muito estrago ali Na torre do cara, não Mas vamos ver o que dá pra fazer O cara jogou um dragão ali, mano Dragão bebê Essa carta é chata, hein, mano Eu vou jogar um príncipe lá do outro lado Porque o cara já vai sair comendo Pra torre dele E... Ah, o cara jogou um monte de carta ali, mano Vou jogar umas flechas aqui Esse dragãozinho é chato, hein, mano Mas o meu príncipe tá batendo Lá do outro lado na torre dele Fez um estrago da hora Jogar esse exército de esqueletos Nossa, ferrou O cara jogou um príncipe do outro lado E eu não tô com nenhuma carta Pra jogar agora Tem que saber, tipo, administrar O elixir, tá ligado? É complicado, realmente Bom, vou tentar matar esse cara Com a mini peca Pelo menos ele não destruiu a minha torre Mas... Olha o Aroã mandando mensagem Mas... Já tomei um pau, né Nas duas torres, mano Eu dei um pau na outra torre dele também Joguei uns goblin lá na frente Pelo menos os goblin que eu joguei agora Tipo, tiraram dano e atraíram A atenção daqueles bárbaros Esses bárbaros, mano São satanás, velho Vou jogar uma bruxa aqui Que daí ela lança uns esqueletinhos E... Tipo, já fica na frente Dos bárbaros Nossa, o cara jogou um outro dragão, mano Nossa, aí ferrou pra mim, velho Aí fedeu Eu vou tentar Defender isso aqui com essa mosqueteira Caraca, esse cara joga bem, galera Esse cara joga bem Ele fez tudo certinho, tá ligado? Bom, vou destruir a torre da direita ali Por sorte E vou tentar jogar um príncipe aqui na esquerda Pra destruir a torre da esquerda Ele vai destruir minha torre ali de baixo Com certeza É Ele vai acabar destruindo a torre ali de baixo E a gente vai batalhar pela torre do meio daí Quem conseguir matar a torre do meio Basicamente vai vencer essa parada toda Vou jogar uns bárbaros aqui Vou jogar uma bruxa logo atrás O outro cara jogou logo um dragão, mano Tá atirando com a minha cara, velho Vou jogar lá na frente uma Carta de goblins Beleza Vai, tira dano, tira dano Mano, a minha torre tá pior que a torre dele Isso não é bom, galera Isso não é bom Vamos ver Vou jogar esses exércitos esqueletos aqui Essa é a melhor carta do jogo, mano Nasce 20 esqueletos na frente do maluco Vou jogar umas flechas Caraca, mano, ferrou Ele tá atacando com tudo, mano Meu Deus do céu, galera Ferrou pra mim Eu tenho que defender dos dois lados Pode ser que É, sim Se ele não fizer nada em 10 segundos Vai simplesmente Empatar Eu acho que é o caso desse jogo É Acabamos empatando Na verdade não empatamos Caraca, eu achei que já ia acabar Ó, beleza Não, beleza Eu achei que ia acabar, mas não acabou Tem a morte súbita agora Mano, o cara tá cheio de carta brutal lá do outro lado, velho Nossa, o cara jogou um príncipe ali Daquele lado ali Agora ferrou pra mim, mano Tenho que jogar minha mini peca Nossa, ferrou Vou perder Eu jurava que ia acabar no empate Mas não acabou ainda Nossa, galera Deu ruim Deu ruim, mas Talvez eu consiga Segurar um pouco mais de tempo Vamos ver Ele tinha um monte de cabaninha Ele coloca umas cabaninhas E aí, tipo Essa merda Vem nascendo um monte de De bichinho, velho Nossa, ferrou muito Perdi Não Caraca, não perdi Fudeu, perdi sim Ai, que bosta O cara jogou muito bem Vamos dar um sinalzinho assim Que ele foi bem Tá Como eu disse É bem difícil às vezes Então os caras mais experientes Tô começando agora Ó, eu vou abrir um baú da Corã Vamos ver aqui Vem ouro Gemas Uma Tesla Não gosto muito dessa carta Cabaninha de Barbas Não gosto muito também Horda de Servos também Não curto muito Vamos jogar mais uma Vamos ver se A gente consegue vencer dessa vez Um cara que tem um pouco menos De troféu que eu Tá no mesmo nível que eu Beleza Mano, eu queria Eu gosto quando eu nasço Com aquela carta Que é o Príncipe Que aí eu já começo atacando Já começo metendo Louco mesmo Jogando todas as minhas cartas Tá ligado E geralmente dá bom Ele botou uma cabana de Goblins Aquilo ali custa 7 Se eu não me engano Vou fazer o seguinte Vou mandar aqui Uma mosqueteira E um mini P.E.K.K.A. E eu vou atacar com tudo Mano Vamos ver se eu Tentando atacar com tudo Dá bom Nossa, o cara mandou um monte De esqueletinho Nem precisava ter mandado Aquelas flechas ali Caraca, aqueles bárbaros dele Estão batendo muito Na minha torre ali embaixo Velho Tá, vou jogar uma Horda de Servos aqui Só pra esses bárbaros Não bater Na minha torre Já deu um dano bom Na torre dele E aí ele mandou Um dragãozinho Mano Aquele dragãozinho Não faz muito estrago É, não vai fazer muito estrago Não Vou deixar ele de boa E vou lançar um príncipe Aqui O príncipe vai de uma vez Na torre Daí já era pra torre Esse cara Ó Pou Duas pauladas na torre E já era Beleza Vou continuar defendendo Aqui a minha torre Contra esses bárbaros dele Joguei uma mosqueteira ali Pra dar aqueles tiros marotos O cara mandou um gigante Mano Gigante é uma carta Muito boa Cara Eu vou ver se eu consigo Destruir o gigante Desse cara Com esses bárbaros aqui Que dão bastante porrada Beleza Já era o gigante dele E agora eu vou partir Pro ataque A torre dele já tá na metade A torre principal Tá ligado Então não tem muito O que ele fazer Apesar de ele tá forçando Bastante ali pela esquerda Eu vou Jogar uma bruxinha Aqui atrás E vou jogar depois Uma peca aqui Acho que já vai dar conta Do recado Ele jogou uns bárbaros ali Carta chata pra dedéu Não deu muito bom não Tá Vamos ver o que a gente faz Agora Tá Vou jogar aqui Esse barril de goblins Lá na frente Vou ver se eu já consigo Ganhar dele Caraca Foi por pouco hein mano Deixa eu jogar um príncipe ali Vou jogar um monte Desse exército esqueleto Pra chamar a atenção Daquele dragão Meu príncipe Vai igual louco Na torre dele Mais uma porrada GG galera Vencemos Foi de boa Essa daí O cara não era muito experiente Como eu falei né Tem vários caras As vezes o cara é do seu nível E ele é muito melhor que você Porque ele pode ter Mais tempo de jogo E pode ter cartas mais fortes Ou o contrário né Mas enfim Esse aí é o joguinho Espero que vocês tenham curtido Eu achei muito divertido Achei esse jogo sensacional Tô jogando direto É aquele jogo que sobe um tempinho Você tá ali No próprio 3G Ou você tá na sua casa ali Sei lá Cagando Você vai dar uma jogada Tá ligado Muito muito bacana Esse jogo Se vocês gostaram galera Deixa um like nesse vídeo Que aí eu posso trazer mais vídeos Desse game Beleza E é isso aí então Baixem aí Tem tanto pra Android Quanto pra iOS O nome é Clash Royale E é nóis galera Tamo junto Até o próximo vídeo Aqui no canal Falou Tchau 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 Tchau